O coração O coração O coração O coração Hoje é vida Vem a ti O coração O coração O coração O coração A imensão Convulsão Eu tô feliz Eu tô aqui Eu tô legal Ai, o pessoal curtindo o carnaval de panorama Opa, gente pulando o carnaval, tá muito bonita Ai, o pessoal curtindo o carnaval O pessoal pulando o carnaval da família no balneário de panorama Muita gente de fora aqui Alegria contagiante aqui no meio do chão, Leone Da onde, da onde? Da onde? Marília! Marília, pessoal do nome! Da onde? Da onde, da onde? A Damantina! O pessoal de Damantina! Vai o pessoal se divertindo o carnaval de panorama Marília, a Damantina Da onde, da onde? Da onde? Da onde? Cidade! Brasilândia, Brasilândia! Pessoal de Brasilândia! Aí, ó! Vai o pessoal curtindo o carnaval de qualidade aqui na cidade, o mais belo pôr do sol! Aí, o pessoal! Pessoal de Osasco! Tá legal, o pessoal de Osasco aqui acompanhando! Carnaval da família! E aí, Guilherme! Vai o pessoal pulando o carnaval aqui! Carnaval da família! O Balneário Municipal de Panorama! Vai o pessoal de Panorama! A E aí, ó! Tá lindo! Aqui é a condição do pessoal! Obrigado, meninos! Muita gente por aqui São os mastores da fliga Muita gente por aqui Muita gente por aqui Muita gente por aqui Muita gente por aqui Vai menino Muita gente por aqui 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 Muita gente por aqui